Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vintro de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez meus amigos, cá estou eu com Casa do Construtor de nível 7, é isso mesmo, Casa do Construtor de nível 7 aqui pra vocês pra trazer um negócio um tanto quanto interessante, cara. Hoje nós tivemos aqui jogos do clã, que inclusive eu já tirei todo mundo aqui, cara, se vocês observarem no clã já tirei todo mundo porque a gente já cumpriu ali, então voltou cada um para o seu clã pra fazer as coisas do seu clã, as guerras e etc. Aqui é realmente só para concluir as tarefas aqui das missões de clã pra conseguir o mais rápido possível, beleza? Então terminei aqui as missões de clãs, só que o que aconteceu meus amigos? Eu fiz uma missão que é o seguinte, utilize dois bebês dragão e ganhe dois ataques. É um negócio assim, aqui na base do Construtor, são batalhas simultâneas, né? Então o que que acontece meus amigos? Eu peguei uma estratégia que eu já utilizava, que é a estratégia que vocês estão vendo aqui, né? Vou colocar aqui, ó, fica mais fácil, né? Que eu utilizava três acampamentos de bruxa sombria, dois acampamentos de servo beta, né? E ficava show de bola. Só que aí eu decidi colocar aqui, cara, o bebê dragão. Mano, mano, o negócio não é que não deu certo? Um negócio estranho, cara. Dá um ligue. Eu utilizei aqui, ó, acho que foi aqui. É, a partir daqui, aqui já era outra estratégia. Eu fiz um PT aqui, aí depois eu fiz 87% aqui, aí fiz 58% aqui, 66% aqui, dois ataques bem baixos. Depois o outro 100%, ou seja, de cinco ataques que eu fiz, teve em média aí um 80% de destruição, cara. Dos cinco ataques que eu fiz aqui, dois PTs, um 87, um 58 e um 66. De cinco ataques que eu fiz, cara. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o ataque. Bora lá, vamos ver aqui pra ver o que a gente faz. Esse primeiro ataque aqui eu fiz, cara, basicamente de qualquer jeito, né? Acho que eu soltei aqui, ó, as tropas. Isso mesmo, quer ver? Acho que eu soltei as tropas aqui. E qual que é a intenção? A intenção é fazer com que você tenha um outro tanque, cara. Porque você utiliza aqui, no caso desse ataque, pelo menos eu, eu utilizo os morcegos da bruxa sombria pra proteger os meus servos beta. Por quê? Porque o morcego tem menos vida e o morcego, ele vai indo, cara. Destrói os morcegos, as bruxas sombrias soltam mais morcegos. Então eu utilizo como tanque, cara. Mesmo não sendo um tanque, mas é como eu utilizo aí. Quem fica tomando dano aqui, logicamente, são os morceguinhos. Só que aí eu decidi levar aquilo, no caso, por conta ali daquela missão, os bebês dragão que também funcionam como tanque, meu amigo. Por quê? Porque pra destruir o bebê dragão aqui, é preciso três, cara. Três bombas dessa defesa aérea aqui, cara. Três bombas dela. E eu consegui tranquilamente aqui tirar toda a atenção, né. É interessante que você consiga tirar a atenção aqui do multimorteiro também, como fez agora. O multimorteiro virou pra cá. E, cara, ficou um ataque muito bacana, velho. Não tava full a vila, mas tinha algumas defesas maximizadas. E foi muito interessante, velho. Muito interessante. Foi o primeiro ataque que eu fiz. Eu fiz o ataque e falei, nossa, funciona realmente, cara. Então, ó. É um ataque bem interessante, bem simples de se executar, né. Você tem que tomar a partir de algumas coisas aqui. Eu tô aprendendo ainda, mas eu vi aqui que funciona, amigo. Funciona bem. Porque depois eu fiz um outro PT e fiz um 87%. A gente vai ver aqui o outro PT que eu fiz aqui, que foi esse aqui, ó. Vamos ver esse PT aqui. Mais uma vilinha aqui, ó. Algumas defesas maximizadas, outras não. Aí, o que que eu fiz aqui, ó. Do mesmo jeito. Fiz essa entrada aqui, né. Aí, vou soltar a máquina de batalha aqui por conta do Multimorteiro. Porque o Multimorteiro, logicamente, dá um trabalho aqui para as bruxas sombrias, né. Então, o Multimorteiro, ele ajuda bastante nessa defesa. Então, eu fiz com que o Multimorteiro virasse pra cá. Entrei longe aqui do canhão gigante. Cara, vai ser outro PT, velho. Outro PT bem tranquilo aqui, ó. Bebê Dragão já foi pro ralo ali. Um Bebê Dragão ficou dois Bebês Dragão aqui. Na hora que eu vi que chegou aqui na vila, aqui, bem nesse meiuca. E eu já tava aqui com a Bruxa Sombria. Tinha Bebê Dragão. Tava destruindo ali o nosso querido canhão gigante. Eu falei, Ih, PT de novo, brother. Mais um PTzinho interessante aqui. E consegui levar essa vila tranquilamente, velho. Então, é uma estratégia muito bacana, mano. Muito interessante ver essa estratégia. E a gente vai testar essa estratégia ao vivo aqui com vocês. pra ver como é que funciona isso, cara. Mas primeiro, logicamente, eu tenho que mostrar pra vocês aqui como que tá a minha vila, né? O meu up de vila tá o seguinte, velho. Eu mudei esse layout aqui. Inclusive, a gente vai testar esse layout também aqui. É uma das coisas que a gente vai fazer nesse vídeo. Testar esse layout aqui. E cadê a máquina, ó? Minha máquina tá no 19, cara. Que delícia, velho. Que delícia essa máquina de batalha no nível 19. 3 milhões pra colocar ela pro nível 20, né? Show de bola. Não pensei que ia conseguir colocar ela pro nível 20 antes da próxima atualização na base do construtor. Mas vou conseguir. As minhas defesas principais, ó. Esmagadores. Tem aqui o meu multimorteiro. Eu tenho aqui também a bombas aéreas. Tenho aqui também o assador. Cara, essas defesas... Tenho aqui também o posto de guarda, né? Essas defesas já estão maximizadas para a casa do construtor de nível 7. Então, pra mim, isso é muito bom. Porque eu tenho outras defesas que são importantes, logicamente, aqui. Que também tem o canhão duplo. Preciso colocar aqui, porque sem canhão duplo a defesa não é muito boa contra os ataques terrestres. Mas essas defesas que eu citei pra vocês primeiramente aqui são as principais defesas na base do construtor. E quando você upa essa defesa, dificilmente você ganha um ataque. Você ganha, logicamente, dependendo do adversário, o erro do adversário em cima do seu layout e tudo mais. Mas enfraquece muito quando você não tem o multimorteiro, quando você não tem aqui os esmagadores, o canhão gigante, também o assador e a bombas aéreas, cara. Então dificulta bastante. As outras defesas aqui, dá pra você ficar sem uma outra, mas essas aqui são fundamentais na sua defesa. E elas já estão upadas aqui, já estão maximizadas, então facilita muito o trabalho pra gente. Beleza? Vou acelerar essa parada aqui. E a gente vai começar a fazer os nossos ataques, né? Vamos ver aqui o que acontece aqui se eu... Uh, delícia! Bonito! Olha só que lindo esse layout aqui. Esse layout, meus amigos, é pra dar PT. Se eu não dar PT nisso aqui, me cobrem, porque é pra dar PT. Dá um ligue. Primeiro que o layout não é um layout muito bom, primeira coisa. Segunda coisa, temos aqui o multimorteiro atualizando. Terceira coisa, nós temos aqui o assador bem distante aqui da nossa bombas aéreas, né? Armadilha de bombas. E aqui nós temos aqui também, ó. Tá aqui, ó, mano. Eu ia clicar nele aqui, mas não dá. Tá aqui bem longe, cara. Então, isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque a gente vai fazer a mesma entrada de um replay que eu mostrei pra vocês. Eu vou entrar aqui, ó, com as bruxas sombrias. Show de bola. A gente vai fazer aqui a limpeza, ó. Não tem o multimorteiro pra não se atrapalhar, né? A gente vai jogar aqui um bebê dragão aqui, outro bebê dragão aqui e outro bebê dragão aqui, né? E vai entrar por trás com os servinhos, os servos, cara. Acabou o servo. Vamos torcer, cara. Torcer pra que dê tudo certinho aqui, ó. Não destruiu aqui. Eu vou perder minhas bruxas sombrias pra isso aqui. Tá de brincadeira comigo? Não tá, não? Ah, cara. Nossa, velho. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Tem que levar aqui, ó. Nossa, bebê dragão foi. Era pra dar PT nessa vila aqui. Não era pra ficar assim. Era pra dar PT nessa vila. Vamos lá. Vamos ver aqui se a gente toma a frente aqui, ó. Eu acho que dá, hein? Não vai dar PT. Não vai dar PT porque... Que merda, hein, mano? Que merda, hein? Não ficou legal isso aqui. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Tô segurando um pouco aqui o poder do meu herói pra gente não perder muito tempo. A gente vai perder uma bruxinha ali, ó. Ah, cara. A gente não deu PT aqui. E nem vai conseguir fazer duas estrelas, cara. Pelo andar da carruagem aqui. Duas estrelas jamais aqui nesse layout. Vai, 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 vai. Boa! Duas estrelas. Caraca, era pra ter dado PT, velho. Isso aqui. Não foi bom, mano. Não foi bom. Queria ter dado PT nessa vila aqui. O cara tá atacando ainda. 77% é uma porcentagem alta. A gente também tem que ver aqui como tá o nosso layout, né? Se o Lércio tá definindo bem. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Ó. O cara entrou aqui. Sem chance, meu amigão. Não vai conseguir levar aqui a minha casa do construtor. Nós ganhamos essa aqui, cara. Muito show de bola. Boa! Vitória nossa aqui, ó. Falei pra vocês. 77% é uma porcentagem razoavelmente boa. Mais de 70% já é uma porcentagem boa, né? Então, bacana que a gente conseguiu. Odeio esses ataques aí com as arqueirinhas porque demoram demais. Eu tenho aqui nove minutos, cara. Nove minutos. Layout. Meio intenso. O que a gente pode fazer aqui? Cara, o certo da gente entrar seria aqui por cima. Por conta, né? De estar aqui o multimorteiro aqui. Depois entrar pela lateral aqui, ó. Pegando aqui pro multimorteiro mirar, logicamente, na máquina de batalha. Só que, meus amigos, a gente tem dois problemas aqui, ó. A gente tem a bomba aos aéreas e a gente tem aqui também o assador que, se não me engano, não está maximizado. Cara, eu tenho que entrar por aqui, velho. Eu não tenho muita escolha pra fazer, não, cara. Vamos entrar por aqui e vamos testar a estratégia. Ver se realmente vai dar bom aqui, cara. Vamos lá. A gente vem pela lateral aqui, vem pela lateral aqui. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Vamos ver o que que dá, meu brother. Vamos ver no que que dá, se a gente consegue levar ali. Vamos ver se a gente consegue levar a parada ali. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Aqui, a gente vem aqui, ó. Vai, multimorteiro. Mira aqui. Boa, multimorteiro. Delícia, multimorteiro. É isso aí. É isso que eu gosto em você, cara. Quando você mira onde eu quero. Aí eu gosto, cara. Por quê? Porque ali a gente tá por baixo. Olha, olha o peso, cara. Olha que forte. Vamos embora. Olha o ataque. Já levamos ali. Boa, 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 boa. Multimorteiro tá ali, ó. Leve esse caimão gigante pra dar aquela ajudinha pra gente aqui, vai. Leve o caimão gigante, cara. Que demora pra levar esse caimão gigante? Meu Deus do céu, velho. Ah, cara. Nossa, velho. Pensei que ia dar melhor que isso aqui, mano. 61%. É sério mesmo, velho? 61% é muito fraco, velho. É muito fraco, muito fraco. Pensei que ia dar bom aqui. A gente perdeu essa aqui. Ah, empatou, brother. Empatou. 61% também o cara conseguiu no nosso layout. Esse layout tá razoável. Não tá bom, 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 bom não. Mas tá razoável. Vamos ver aqui, ó. A gente pegou um outro layout aqui no mesmo esquema que esse layout que a gente tinha pego. E agora? O que a gente faz? Como que a gente ataca isso aqui? Por cima é bom. Atacar por cima. Né? Só que aí, meu brother, o que a gente vai fazer? A gente vai atacar por cima. Vou com a máquina de batalha aqui, ó. Com a máquina de batalha bem ali. Ver se ela entra no range ali do negócio, né? Então aqui a gente usa... Vamos lá. Máquina de batalha. Vamos com calma. Máquina de batalha. Bebê dragão. Bebê dragão. E bebê dragão. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Hum... Máquina de batalha. Hum... A gente... Hum... Vai dar merda aqui. Ele tinha... Eu tinha... Eu fui nessa de querer... Ah, cara. Fui nessa de querer... Vai dar merda. Essa aqui vai dar merda. Um erro de execução vai dar merda essa aqui, hein? Só se o cara vacilar bastante aqui, a gente levou. O cara fizer uma estrela aqui, a gente... Mas essa aqui foi um erro de execução. Bem... Bem errado, cara. Bem errado o erro de execução aqui. Por quê? O que eu pensei, gente? Eu pensei em destruir logo aqui porque essa construção dá uma porcentagem. Mas dá 3% só. Eu poderia ter vindo aqui direto, ó. Nesse muro aqui pra fazer com que o... Multimorteiro mirasse ali, cara. Ó, a porcentagem foi boa. A porcentagem é interessante. Só que aí o que ficou aqui, cara? Ficou a casa do construtor, mano. Uma estrela aqui. 72%, não sei, cara. Aí depende muito do layout. Mas o layout... Quando o layout é bom, ele já defende logo de cara, velho. Esse layout não vai dar bom aqui nesse... Não vai dar bom, mano. Não vai dar bom. Quando o layout é bom, ele defende logo de cara, né? Quando o meu é bom, a abelha sempre volta. Mas aí, não deu certo. 74%. Porcentagem alta, porcentagem alta. Mais erro de execução. E a gente perdeu, logicamente. Não tem como ter ganhado isso aqui, cara. Aí, ó. Que eu disse pra vocês. Perdeu. O cara com 56% ganhou da gente. Olha só. Olha só o nível. Bora lá. É testando o que você aprende, velho. Testando o que você aprende. Beleza. A gente vai entrar aqui. Hum... Hum... Moleque. Deixa eu ver isso aqui, cara. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Gostei. Gostei. Porque aí, o que a gente vai fazer? Eu vou vir com as bruxinhas aqui, ó. Tomara que não tenha nada ali. Porque aí, senão, ferra tudo, cara. Se tiver alguma coisa ali, ó. Bomba gigante. Aí, ferra tudo o nosso negócio, né? Vamos na calma. Aqui, aqui e aqui. De boa. Aí, o multimorteiro, a gente faz ele mirar aqui, ó. Vem aqui, multimorteiro. Vem nós. Vai lá, multimorteiro. Faz todo o trabalho ali em cima. Não, multimorteiro. É lá, cara. Aí, lascou-se. Multimorteiro mirou aqui. Sai daí, bruxa. Sai daí, safada. Sai, 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 sai. Sai, sai. Não deu, hein? Multimorteiro tá ali. Mas a gente não vai conseguir levar aqui essas paradas. Ó, tem bebê dragão ainda aqui, cara. Olha só. O bebê dragão tava ali todo mitoso, cara. Vai lá, bebê dragão. Ó, ele fica tipo um tanque mesmo, cara. Fica muito louco, velho. Muito doido. Muito doido. Mas, ó, a estratégia... Não. O que que foi isso? Travou aqui, ó, máquina. Faz isso não, cara. Faz isso não. Vem agora na casa do construtor. Lindo. Lindo. Derruba. Derruba. Lindo. 85%. Que lindo, cara. Que lindo, lindo, lindo. Se o multimorteiro tivesse mirado aonde ele teria, que tem mirado e que foi ali no muro, a gente ia ganhar isso aqui, cara. Eu acho que ainda dá, vai. Vai, eu acho que dá PT ainda, hein. Eu acho que dá PT, moleque. Opa. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A gente tem... Boa, boa. Olha só, cara. Olha só. Boa, cara. Estratégia boa, mano. Estratégia muito boa, velho. Muito boa. Gostei da estratégia. Interessante. E descobri a estratégia sem querer, velho. Sem querer. Olha só, velho. Que delícia, mano. Que delícia. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos, máquina. Vamos acelerar o processo aí, porque tá difícil, cara. Você é nível 19, você tem que bater o negócio e cair. Não pode ser assim, não, velho. Tem que bater o negócio e cair. Aí, ó. Conseguimos o PT. O layout, acho que defendeu bem. Acho que a gente não tomou PT lá, né. Provável que não. Vitória nossa aqui. Conseguimos mais uma vitória. Vamos testar mais uma vez aqui, mano. A gente tá com tudo aqui pra atacar. Vamos atacar, né, velho? Vamos ver aqui que se dá certo. Beleza. Vamos ver o layout. Hum. Hum. Aqui vai ficar interessante. Aqui vai ficar interessante. Tá aqui o assador. O assador é de nível 5 ou 6. Não é maximizado. Já nos adianta um lado do caramba, né. A gente tem que tomar cuidado. Hum, cara. Vai ficar meio estranho aqui o negócio. Vai ficar meio estranho aqui o negócio. Por quê? Hum. Porque a gente tem isso aqui, ó. Se a gente entrar por cima, esses canhões aqui, eles vão pegar, cara. Vão pegar as bruxinhas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar a lateral, cara. A lateral, subir ali com... Subir... Ah, boa. Boa. Gostei. Gostei. Gostei, gostei. Vamos soltar aqui, ó. Vamos soltar aqui. Vamos de boa. Vamos na calma. Pode ser que não dê muito certo aqui. Dê um erro de execução aqui, né, mano? Mas vamos lá ainda. Vamos de boa aqui, ó. Bebê dragão, bebê dragão e bebê dragão. E aqui, a gente coloca pra mirar, cara. É isso aí. Ele vai ter que vir como tanque. Não. Não, amigo. Não, velho. Não, não faz essa volta, não. Cara, deu a volta no... Nossa, deu a volta no mundo, velho. Que isso, cara? Aí você enfraquece o ataque totalmente, cara. Difícil assim, velho. Fica muito difícil, cara. Muito difícil. Vai, derruba logo aqui. Nossa, derruba, derruba. Boa, 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 boa. Ah, cara. Aí ficou de brincadeira, né, velho? Aí ficou fácil. Aí ficou fácil. Você viu onde a máquina de batalha foi? Eu acho incrível a inteligência artificial dessas tropas aqui na base do construtor, cara. É incrível. Mas ainda assim, mesmo não sendo o ataque do jeito que eu queria, vai fazer aqui quanto? 64%? É isso, 64%, cara. Show, cara. Show. A gente pegou ali as construções na lateral. Vamos ver. Pode ser que a gente ganhou aqui. Depende muito do cara, do ataque do cara aqui. O cara fez 72, cara. O layout não é bom, mano. O layout não é bom, cara. Não é bom. Deixa eu trocar o layout aqui. Colocar o layout que eu estava utilizando. Eu tomei alguns PTs, mas o que acontece, né, velho? Nesse layout aqui. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Gema aqui e gema aqui também, cara. Que a gente vai atacar, velho. A gente vai atacar porque a gente precisa finalizar essa parada aqui mostrando pra vocês que o ataque, ele... Funciona? Funciona. Funciona. Tá indo bem. Não tá indo mal, não, cara. Tá indo interessante. Tem que testar mais o ataque aqui. Como eu disse, eu aprendi hoje, cara. Sem querer o ataque. Então, já viram aí que o negócio é meio doido, né? Vamos ver aqui. Uhum. Uhum. E agora? E agora, brother? E agora que a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos fugir do multi-morteiro, né? Logicamente. Aí a gente vem... Opa. Vai, solta de novo, bruxinha. Boa, boa, boa. Desativou as armadilhas aqui, ó. Nossa, de novo, velho. Aqui, aqui e aqui. Beleza? Aí a gente vem aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Multi-morteiro. Mire nós. Isso aí, multi-morteiro. Mire nós aqui. Fica de boa. Não faz nenhum trabalho que não seja o seu, né? Derruba ali, canhãozinho. Boa. Vai, 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 vai. Não, vamos com calma aqui, ó. Que eu... Boa, boa, boa. Já levou ali. Tá tentando levar aqui. Ah, mano. Fraco. Fraquíssimo. Fraquíssimo ataque ficou aqui. A gente levou, mas... Não vai levar nem 50% nesse ataque aqui. 50% na cagada, mano. Na cagada, velho. Na cagada. Nossa, velho. Nossa. Preciso observar mais esses layouts triangulares aqui pra ver o que a gente consegue fazer, cara. Vamos ver se nosso layout defendeu, né, mano? Esse layout tem que defender mais do que aquele outro lá, né? Pelo menos, meu brother. Pelo menos. Vamos ver aqui. O cara já conseguiu aqui 35%. E a gente ganhou. Haha, moleque. Às vezes dá certo, cara. A gente ganhou aqui. O cara veio com estratégia de bárbaro com bombardeiro. E a gente conseguiu aqui nossa terceira vitória. Show de bola. Só juntando recursos aqui pra gente colocar nossa máquina de batalha para o nível máximo, beleza? Então tá aí uma dica bacana pra vocês. Eu vou tentar aprimorar essa estratégia. Vamos ver se funciona melhor aqui em alguns layouts. Layouts, layouts quadrados são interessantes, layouts triangulares. Eu percebi que já não é tão bom, dependendo da posição ali das defesas, né? Mas a gente vai treinando aí, beleza? Então fica a dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.